No domingo tem eleições para prefeitos em seis municípios gaúchos, devido a impugnações de gestores escolhidos no final do ano passado. Em Gravataí, na região metropolitana da capital, 199.800 eleitores voltam às urnas. Clima de outubro, em pleno mês de março. Em Gravataí, as bandeiras dos candidatos voltaram às ruas, desde que a Justiça Eleitoral determinou a realização de uma nova eleição no município. É que o candidato que recebeu mais votos, Daniel Bordinhon, do PDT, teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral depois de ter sido condenado em uma ação por improbidade administrativa. Desde o início do ano, a cidade tem sido administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Além de Gravataí, outras cinco cidades também terão eleições este domingo no estado. Arvorezinha, Butiá, São Vendelino, São Vicente do Sul e Salto do Jacuí. Ao todo, 247 mil eleitores voltam às urnas neste domingo. Destes, a maioria se concentra na cidade da região metropolitana. Os eleitores se dividem quanto à necessidade de outra disputa. Eu estou achando desgastante e acho que isso aí é chato pra caramba, né? Eu acho ótimo. Eu acho que é uma falta de respeito com eleitores. Que a pessoa que sabe que tem problema jurídico envolvido, ela não poderia se candidatar sabendo que dá problema. Bom não é, mas eu espero que a população agora mais consciente continue votando no que representa a preferência popular. O pessoal volta mais aguerrido, porque o pessoal está revoltado com a situação atual.